Olá, sou Everton Simas, jornalista da NSC e estou aqui hoje no NSC Total para conversar com Eduarda Morim. Eduarda Morim, jogadora de handebol, natural de Blumenau, catarinense, há 15 anos na Europa, fazendo história e ajudando a colocar o handebol do Brasil em outro patamar, no primeiro nível, na primeira prateleira do handebol mundial. Na última semana, Eduarda Morim foi eleita pelo Handebol Planet, um dos principais sites da modalidade no mundo, foi eleita como a melhor jogadora de handebol da última década. Duda, o que esse prêmio significa para você? Olha, foi uma honra receber esse prêmio, durante a minha carreira inteira, eu sempre lutei muito para estar no topo, para chegar no topo e me manter no topo, então, ser eleita a melhor da década mostra que eu consegui fazer isso, eu mantive o nível durante esse tempo todo e foi muito bom ser reconhecida, eu acho que também teve uma participação muito grande do público e isso foi muito legal, a questão de ser eleita a melhor defensora, né, por votação, isso também me deixou muito feliz, então, um prêmio desse só me faz olhar para trás, ver minha carreira, que foi muito especial, que foi muito linda e que, enfim, que tudo valeu a pena, todo o esforço, todo o sacrifício, que tudo valeu a pena. Essa caminhada começou na Macedônia, né, fala um pouquinho para quem não conhece da sua carreira, como é que a Blumenauense, filha da Dona Olivia, irmã da Ana, foi parar no Gyor, que hoje, para quem não sabe, é o Real Madrid do handebol, tá, as melhores jogadoras do mundo de handebol jogam no clube onde a Duda já está há bastante tempo. Como é que foi essa história, Duda? Com 15 anos eu saí de Blumenau, fui para São Paulo e com 19 eu fui para a Europa, então eu sempre tive esse sonho de ser atleta profissional, de treinar mais, de estar dentro do handebol europeu, que é o melhor do mundo, e com 19 anos eu fui convidada para ir para a Macedônia, minha irmã jogava handebol também, ela já estava lá, e eu recebi esse convite para fazer um teste lá e acabei ficando. Eu fiquei três anos por lá, na Macedônia, na capital, em Escôpia, e já estou 12 anos aqui no Gyor, na Hungria, então faz tempo já que eu estou quase virando europeia. Duda, se a gente olhar para trás, olhar ali de 2011 para 2020, a década em que você foi eleita a melhor jogadora da modalidade, qual foi o seu melhor momento, na tua opinião? Eu acredito que o ano que talvez eu mais tive títulos, que foi um dos melhores, foi um dos ápices da minha carreira, mas eu acho que eu atingi outros também depois disso, mas talvez o mais especial foi em 2013, que foi onde eu ganhei a primeira Liga dos Campeões, aqui pelo meu clube, e no mesmo ano eu ganhei o Mundial com o Brasil, onde eu fui eleita também a MVP do campeonato, então eu acho que esse foi o ano mais condecorado, assim. Então, talvez eu colocaria 2013, depois ali 2019, agora eu também estou num bom momento, então graças a Deus eu mantive um bom nível durante o tempo todo. Com esse prêmio agora é fácil todo mundo só olhar para as conquistas, para os títulos, agora, na minha opinião, e eu queria saber de você, se a lesão no seu joelho esquerdo em 2015 é para você o pior momento da sua carreira? Como é que foi aquele momento para você? Então, foi um momento difícil, porque dá um choque, né, muito grande, eu fiquei muito tempo sem jogar, acho que são seis, sete meses fora, e sempre com muita dor, sempre com muito sacrifício, mas eu acho que também isso me mudou como pessoa, e até me tornei mais confiante depois dessa lesão, porque eu comecei a apreciar um pouquinho mais o lado extra, o lado fora do esporte. O que você tem acompanhado aí nos bastidores a respeito da Olimpíada de Tóquio? O COI disse, na semana passada, em um comunicado oficial, que está mantido para julho, né, a nova data da Olimpíada para esse ano, porém tem uma pressão dos japoneses muito grande para que o evento não aconteça em função de uma nova fase bastante tumultuada da pandemia no Japão. O que você tem de informação a respeito da Olimpíada de Tóquio? São essas informações as mesmas que você falou, a gente não tem muito mais informação interna, vamos dizer assim, mas a gente sabe que está rolando isso, o comitê organizador falando que não vai acontecer, o comitê olímpico falando que vai acontecer, a gente não tem muito controle sobre isso, a gente tem que esperar e ter a esperança de que vai acontecer. E como é que isso influencia na preparação, nem só física, mas sobretudo mental, né, porque os Jogos Olímpicos, ele tem uma peculiaridade muito diferente das demais competições que você está acostumado a jogar, porque é um intervalo muito pequeno de dias, né, e se me corrija se eu estiver enganado, mas às vezes o medalhista não é nem o melhor time da competição, mas o time que melhor se encaixa naquele intervalo de competição. Como é que se prepara para isso nesse cenário todo, Duda? Eu tento manter na cabeça que vai ter Olimpíada, então assim, não vou ter férias, sei que eu vou ter que treinar o tempo inteiro, e a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, lógico, principalmente fisicamente, como você falou, são jogos muito difíceis um atrás do outro, então a gente tem que estar preparado para tudo que vier. Eu acredito que com a seleção é um pouco difícil, porque as nossas duas últimas fases foram canceladas, o Comitê Olímpico cortou a comunicação com a Confederação, e por esse motivo a gente não pôde treinar as últimas duas fases, então eu espero que em março a gente possa se encontrar, porque esse tempo, por mais que é uma semana, duas semanas é valioso, e a gente precisa para entrosar a equipe, a nossa equipe ainda não tem tanta experiência internacional, então essas fases são super importantes para a gente, então eu espero que o próximo passo seja março, e depois, provavelmente em junho a gente deve ter uma fase, e em julho a gente deve passar o mês inteiro junto, até a Olimpíada. Em abril do ano passado, já para quase um ano aí, você me disse naquela última oportunidade que nós conversamos que essa temporada talvez fosse a última aí da sua carreira, tanto no Guiol quanto na seleção, está mantida essa decisão, vai voltar a ajudar mais um ano, como é que está isso aí para a tua cabeça, Duda, aos 34 anos? Vamos lá, vamos lá. Eu acredito que a pandemia mudou muito, né? Eu já era para estar parando agora, em dezembro, eu tinha até no contrato que eu poderia começar o projeto família, mas eu decidi seguir pelo menos até a Olimpíada, depois da Olimpíada eu vou ver, mas a princípio é para ser até a Olimpíada, porque é muito difícil também terminar a carreira durante a pandemia. Duda, se a gente pudesse voltar no tempo, entrar numa máquina e voltar no tempo e você cruzar com a pequena Eduarda lá nos corredores da Escola Barão do Rio Branco, e pudesse falar com ela, ela que estava na dúvida entre começar a jogar handebol ou continuar na ginástica rítmica, apesar de ser desengonçada, como você mesmo me diz. Descoordenada, né? Descoordenada. Se você pudesse encontrar a Eduarda que queria ser ginástica e estava na dúvida de virar jogadora de handebol, o que você diria para ela hoje? Bom, vamos lá. Eu não sei o que eu falaria para a Duda, mas talvez para ela continuar sonhando muito, isso, que ela tem potencial para continuar trabalhando com muita confiança e acreditar, e acreditar que vai conseguir, que vai chegar longe e que vai conquistar todos os sonhos. Então, que invista muito tempo naquilo para ser feliz. Nossa SC faz como ninguém faz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL